Da Polícia Federal caiu no aeroporto da Pampulha, em BH. Piloto e copiloto morreram e o mecânico ficou ferido. Olha só. A queda ocorreu momentos após a decolagem, quando o avião da Polícia Federal tentou retornar à pista. Com o tanque cheio, o monomotor modelo Cessna Grand Caravan pegou fogo. Os bombeiros chegaram rapidamente e tentaram socorrer os três ocupantes. Apenas um sobreviveu. Assim que as nossas equipes receberam esse chamado, deslocaram prontamente porque ao lado da emergência funciona a Academia de Bombeiros Militar, onde nós já temos militares de prontidão para realizar uma primeira resposta a esse cenário. Eles deslocaram para o local do acidente, conseguiram acionar reforços, porque logo a partir da queda houve um incêndio, então foi necessário combater as chamas desse incêndio para aí sim acessar as vítimas. Quando a chegada das nossas equipes, duas vítimas foram encontradas em óbito e uma terceira vítima com vida, num estágio de gravidade menos avançado do que o que se espera em relação a uma queda de aeronave. Essa terceira vítima foi conduzida ao hospital João XXIII. Morreram no acidente os pilotos José de Moraes Neto e Guilherme de Almeida e Irber, ambos agentes federais. O terceiro tripulante, Walter Luiz Martins, mecânico de uma empresa terceirizada, foi hospitalizado. A aeronave com capacidade para nove ocupantes havia passado por manutenção e estava em testes. O aeroporto da Pampulha ficou fechado por 30 minutos. Como os destroços caíram fora da pista, eles só serão recolhidos, depois que os técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, recolherem o material para a perícia. As causas ainda necessitam de um trabalho de perícia, mas a gente percebe pelas imagens a decolagem de uma aeronave e depois uma possível tentativa de retorno para a pista que culminou na queda dessa aeronave aqui no aeroporto da Pampulha. A polícia federal lamentou a tragédia e vai acompanhar as investigações. Olha que desespero.